Música de Abertura Olá pessoal, vamos ver aqui mais um videozinho de Jurassic World Evolution 2 Continuamos aqui com a nossa campanha aqui no estado de Washington Os nossos Carnotauros estão todos felizes Que eles andavam ali a solta no ultimo episodio E vamos continuar aqui com a nossa missão Certifico de que os Carnotauros possam ser vistos Ok, uma galeria de observação Hum, em Google Instalações, galeria de observação de pesquisa Elas têm de ser, deixa eu ver Ok, isto dá a visão para quase tudo Portanto eu vou deixar assim aqui Vamos deixar assim para O que eu não gosto é que isto fica torto Eu gostava de fazer uma cena toda bonita Mas não tinha de ser torto isto Do nada Eles tinham animais perigosos aqui Correto Sr. Finch Sabemos onde eles estavam Mas agora Sr. Grady O que é que é ele? Ai, estamos... Procure sinais de nossos fugitivos perigosos Ok, acho que um Carnotauros fugiu Só lembrando que estou a fingir que não sei nada sobre o jogo Ai Tipo eu sei qual é esta fase mas estou a fingir que não sei, está bem? O que é isto? Um galer mesmo morto É um veadinho Ele está sem cabeça ou o que? Ah É para crer e é para cá Vamos lá procura-te esses tais dinossauros fugitivos perigosos Pessoal se vocês gostam de dinossauros É lá Uh Caraças Do nada ganha um troféu Fixa Aqui, aqui, aqui Piu Toim Diga o que quiser sobre os dinossauros Só não diga que são descansos Os dinossauros detectados É um carnívoro grande Carnívoro grande Carnívoro E é grande Comparado a quem? Um certo especialista em comportamento animal cuja modéstia só não é maior que o seu chá Ah Triceratops e galimimos Seu é Alossauro É um Alossauro Estava ali escrito Alossauro Pessoal se vocês conhecem alguém com É Tem calminha Como estava a dizer Se vocês conhecem alguém com os dinossauros Ou se vocês mesmo gostam de dinossauros Não se esqueçam de compartilhar isto com os vossos amigos Deixem um like e se inscreverem Ok? Isso ajuda muito o canal O canal está a crescer Por isso Continuem a ajudar-me Eu fico muito feliz Vamos dar um brinco Um brinco Um brinco Aqui analisar Pronto Prepare-se para qualquer coisa Ok? Ok Eu estou preparado agora Por mim? Ok O que é que se passa? O que é que se passa aqui? Então, para ir aonde? O que é que se passa? O Alossauros? Está chateado? Estava tudo frio Ok Tranquilo, eu vou alcançar Ei! Ei! Não, não vai para os que quiser Atop, bro Ih, acertei, não sei como Bora, bora, bora Ei, não, não, não Ai, porra Wait! Wait, Telesaurus Wait! Isto não anda mais rápido Wait a minute Ok, agora vai Toma Exercício de controle Ah cara, você já pude o pôr Ei! Ei! Mas eu tenho que o pôr numa cerca Vou avisar a Doutora Dua Ah... Elas não gostam de carninhos Obrigado por perguntar Tinha de ser Ai, pera, pera Majunga, Sal, Alberto, Sauron, Microf Ok Definitivamente Definitivamente Eles não gostam de alo sal Espero que o bichinho fique bem Eu estou fazendo Eu estou a fazer uma cerca Mais esquisita Pessoal Lembrando Que Que Vamos continuar aqui com todas as séries do canal Usar 5 cores da evolution Também Ok Aqui Eu quero fazer cerca bem grande Porque eu tenho medo que eu... Deixe eles em paz Desde que estejam longe da civilização Afinal eles sobrevivem na natureza Sem nossa ajuda, né? Se tiverem tempo para se adaptar Diria que sim Acho que isso é algo que todos Teremos que nos acostumar Eu acho que eu vou levá-lo Isso é você falando Ou seria o governo? Hehehe Eu sou o governo O cabote 20 já está velho Transportar O Here Já Vou já por aqui Isto Aqui E o portãozinho também Para Alossauros ficar feliz da vida Tem calma Alossauros Fica feliz da vida Tem calma Alossauros Por aqui as cabritas Eu vou pôr uma cena Ok eu vou pôr isto aqui Aqui E depois isto pode ficar assim mesmo Eu vou pôr-me ao cantinho Porque as cabras vão andar por aí O espécimo está no ar Ok E eu quero já Eu quero já por aqui o Alossauros Ok O Alossauros Estou mesmo Pessoal é preciso que vocês se inscrevam Para eu ficar bem da Para eu ficar bem da tola É o que é O Alossauros O Alossauros está mesmo enlouquecido Aparece ali no meio do nada Todo cheio de feridas Está lindo Ok Está tudo Está tudo Ponto de chegada Estação da resposta Abre de emergência Abre de controlo Está tudo Designar 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 a equipe de captura Bora Não dá para Então Por que é que eu não consigo Eu ainda não tenho uma instalação paleomédica Eu tenho-se os meus dinossauros ficarem doentes Eu quero ter uma instalação paleomédica já E não aparecem uma doença qualquer Os Alossauros ficam todos Esquisitos Todos doentes Despaixa-te Ok Despaixa-te Ok O espécie foi entregue Está bem Onde é que tu vais? Nós temos de ir aqui Para ver o Alossauro Não. Aqui. Doença mista. Ai mano que sorte. Ele está com a floresta ausente e também não lhe puja. Eu sou mesmo burro. Aqui por aqui uma floresta. Mais por um pouquinho. O que é matar os dinossauros aceses? É que eu sou mesmo burro. Sou muito burro. Toma. Estás feliz. Boa. Ok. Doença não diagnosticada. É que foi muita sorte eu ter feito logo aqui a instalação paleomédica. Será que eu conseguiria identificar a doença? Eu quero identificá-la senão o meu alasauros morre. Acho que eu. Bora. Para fora. E vai. E vai. E vai. E vai. Uns coloiceiras morrem. Não conseguem andar. Está meio bugado. Está meio bugado. Ok. Eu. Tenho que tirar esta erva. Onde você vai embora? Ai meu Deus. Espera ai. Às vezes o que um problema precisa é de um novo par de olhos. Vamos contratar cientistas com habilidades para diagnosticar esses animais. Garanta que sejam competentes com a UVM e que possam fazer análises médicas nos dinossauros. Estou interessado em ver o que podemos descobrir. Ok. Temos que recrutar 3 cientistas. A recrutar. 3 cientistas que tenham um bem estar. Olá amigo. Tudo bem? É lá. Tá paro. Olá cabrinha. Por que é que tu estás a sedar? Está parvo mesmo. Ok. Ele tem. E tem uma fratura grave. Tadinho. Vamos lá. Ok. Recrusta cientistas. Deixa-me recrustar. Nas... Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Hummmmm. Porquê que eu. Será que eu tenho que construir centros de funcionários? Não. Será que eu sou burro? Ah, eu acho estranho pesquisar alguma coisa para recrutar, não é? Estruturas... Não... 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 Então, eu estou com problemas... Ah, já percebi! Ai, eu sou muito burro! Pessoal, eu sou muito burro. O gajo chamava-se Ki. Está bom sim? Deixa eu ver os outros. Vai mesmo este que parece ser muito bom. Aham! Agora que temos o controle do dinossauro temporariamente, vamos transportá-lo para a instalação paleomédica. Onde podemos tratar seus ferimentos. Estes e este. Estes e este. Estes e este. Estes e este vídeo. Compartilhar o canal com toda a gente que vocês conhecem. Mesmo não gostam. Ai! Como é uma cabrinha! Xé! 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 — ATS é e vai fazer o que? Está a ser tratado já! Elas demora tempo! Ou não! Eu nunca percebi este tratamento. OK pessoal... Tipo ele simplesmente estão a mandar um... Mandar um mago! Boa estranha Boa estranha Acabooou Search fix Ok ok Pronto O vídeo vai ficando puro A parte do processo de cura é descansar um pouco De preferencia em um lugar confortável Sempre funciona para mim Para os dinossauros também imagino Você imaginou certo Olha segundo a minha ex Pronto se inscrevam se deixem um like Ativem o sininho e compartilhem Com toda a gente que vocês conhecem Porque isso ajuda bastante no canal Olá Tá chateado é? Tá chateado é? Deixem só aqui Ver se Conseguimos completar Floresta ausente Ai caraças Tu és trabalho Mas está aqui a presa Ela não consegue Pronto Tinha de ser não é? Deixa ver Precisa explorar Oh amigo Calma Ok Oh Pessoal conseguimos Oh O vídeo O vídeo vai ficarmos por aqui pessoal Conseguimos missão Washington Estado Washington Ok não esqueçam de se inscrever De deixar o like De ativar o sininho E também claro De compartilhar com os vossos amigos Espero termos mais inscritos E para que o canal crescer ainda mais Que isso ajuda muito Bora lá Não eu não quero outra missão Trabalhamos para garantir a vida dos dinossauros na floresta Ok Ok claro ok Mas percebemos que as florestas constituem um quinto de todo o território estadunidense E 40% do território canadense Pronto Pronto Tchau pessoal Não esqueçam de se inscrever e tudo o que eu já disse mais mil vezes Tchau